Olá, abençoado! Bora curiar o bairro Raposo Tavares, mas antes, se você não foi inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, deixa aquele super like, comenta e compartilhe. E se você já foi inscrito, muito obrigado! Entrando aqui, deixa eu ver a rua. Rua Oswaldo Pomp. Raposo Tavares. É que tem aceitaria. Alguém que mora por aqui, estou passando aqui no seu bairro. Mercadinho, que barato! Nossa, que barato! Mercado de barato! Nas casas de ração, agro-sítio. Vou te falar, gente, no caminho tem um monte de mutuca. Unidade de Saúde da família de Raposo Tavares. Venha com repelente. O que é que tem aqui? Uma pracinha. Uma pracinha, né? Uma pracinha. As casas bem ótimas. Isso aqui é o quê? Centro Comunitário Rosa Vila Imóvel. Olha a Assembleia de Deus. Avenida Miguel Rufo. Cadê a Assembleia de Deus? Ah, é. Tamanhezinha dela. Que bonitinho. Ali, gente, onde tem um carro. Uma quadra. Vamos para cá, aqui tem uma casa bem antiga. Antiga? É verdade, ó. Os modelos. Ué, você fala que vem para cá, né? Não, olha. Tem ali. Ah. Ui. Deixa eu ver o nome dessa rua, gente. Rua Isamu. Vish, Maria. Isamu. Mas o nome restante é... É estranho. Eu não sei pronunciar. Diferente. A Assembleia de Deus. Agora a gente volta. E agora já volta. É, aqui é a cabra. Olha, boteco da Alemão com piscina ali para baixo. Uou. Achei que tinha a linha do trem aí no meio. É. Uma cabrinha lá no campinho tem uma cabra. Aí era o terminal Raposo Tavares. É mesmo, ó. Raposo Tavares. KM 190, 199 ali assim, gente. Que legal. Quando passava o trenzinho. É, vamos entrar aqui nessa rua aqui. Devagarzinho, que tem um nome rua. Ó, peraí. Nossa, mas os nomes difíceis me fez. Sim. Dá para pronunciar assim? Yamoto. Yamoto. É. Vish. Misericórdia. Os nomes das ruas aqui é difícil. Já pudei isso. Quer ver? Deixa eu ver se dá para... Ó, ó. Para aí devagarzinho. Ó. Aqui a moto. Dá para... Olha isso aí. É para pronunciar isso aí, rapaz. É. Vamos virar aqui, amor. Ali, ó. Vamos ver aqui ali. Raposo Tavares. Raposo Tavares. Raposo Tavares. Aqui a educação é prioridade. Acaba aqui. Tariri. Que lindinho, né? O relareio. É. Umas subidas. Umas descidas. Chuve rua. Ixi. Espera aí. Diamantino correia. Para aí não é melhor não. Ali é listado de pé. Já acaba. É só esse pedacinho. É. Que legal aqui, gente. Um de larejo que rodeava a estação de trem antigamente. Aposto que vocês conhecem muito bem para cá. Já passou aqui ou já morou aqui. Vamos ver se tem mais alguma rua mais próxima. Vamos lá. Deixa eu virar para cá cada criança. Ali, ó. Não foi para ali ainda. A rainha já passou. Deixa eu ver o nome dessa rua aqui na Praquinha. Deixa eu ver se essa é mais fácil de pronunciar devagar. Rua. Rua. Vereador Lilton Fraga Moreira. Melhorou. Está fácil. Gostei daqui. Na rua nas casas. É. Que bonitinho. Que casinha que linda. Vem tranquilo no lugar. É, ó. Que lindinho, gente. Creche. Ó. Na creche aí. Vou querer uma creche. Boa chato. Essas ruas aqui estão melhores que algumas ruas lá de onde eu moro. Só mesmo. Que dá asfaltada. Não pode ir. Olha o pé de cacau. Na frente da casa aí. Não pode ir. Proibido subir para lá. Proibido. Só desce. Vamos ver com a mão? Não, não. Então vamos ver. Pera aí, gente. Descarregou a benção aqui. Segurou. Deixa eu segurar aí. Demorou que eu já vim gravando um bocado de coisa. Só um minutinho aí. Leandro, estamos voltando aqui, gente. Agora estou segurando o celular na mão. Então vocês vão notar uma diferença porque quando passa na lombada, minha mão também treme. Vai subir para cá. Vai subir para cá. Vai ir da creche. Creche Municipal Elili Luiz Aluize. Que susto que eu também. As pessoas apareceu do nada na janela. É, está subidona? O mesmo. Nem sei se tem saída lá, gente. É, mas elas acabam. As crianças. Não, elas acabam na... Acho que não tem nome. Não. Acaba aí. Aqui já abandona não. Não, não. Dá para ir aqui. Aí. Não passou. Nossa. Que isso? Que isso? Que doideira. Que aí já acaba tudo. Tem saída. Voltando. Olha lá embaixo. Que bonito. Ali, gente. Tem saída. Tem saída. Voltando. Olha lá embaixo. Vamos ver se é outra rua ali. Vamos ver o nome dessa rua. Maria Josefa Ramos. Também não tem saída. Também não tem saída. Então... Vamos por outra. Deixa eu virar de novo. Porque as criançada está ali. Virar para as bananas. Ae. Passou as criançada. Continuando. Olha que dá uma vista. Olha a vista. Que bonita. Que é a Raposa Tavares. Barra e Tariri. Brilhador Nilton. Vraga Moleira. Nós já passamos. Vamos virar nessa aqui. Essa acaba ali. Essa também não tem saída, Victor? Não. Está vindo uma chuva, gente. Eu estou... Ah, tem... As galinhas. Que galinhas bonitinhas. Não para cá mesmo. Porque ali nós vamos voltar para o bairro. Para o bairro. Aqui nós já estamos saindo, gente. Saída aí. Deu para curar um pouquinho desse bairro aqui. Raposa Tavares. Agora vou deixar um pouquinho mais de informações sobre esse bairro. Fontes da retirada da internet. Raposo Tavares. É um bairro do município brasileiro de Itariri. No interior do estado de São Paulo. Origem. O bairro se desenvolveu, após o Decreto nº 5.260 e 2 de 12 de novembro de 1931, que reservou as terras devolutas ao redor da estação ferroviária de Raposo Tavares da Estrada de Ferro Sorocabana, inaugurada em 1 de março de 1929, para a fundação da povoação. População. Pelo censo 2010 IPG, a população do bairro era de 850 habitantes 5. Fonte retirada da internet. Fonte retirada da internet. Fonte retirada da internet. Fonte retirada da internet.